Bem galera, estamos aqui no Morro do Urubô Vamos mostrar para vocês aqui essa vista maravilhosa Que é, que se tem daqui de cima Nós temos nessa extensão aí três praias Ótimas praias por sinal Bem longe está a praia do Jairi A praia do Siriíba A praia do Cainágua Logo aqui na nossa frente Essa vista aqui eu acho que deveria ser Ser vista por todos que conhecem a Olivença Então você vindo aqui no Morro do Urubô Você vai ter essa visão maravilhosa De Olivença e Ilhéus Você pode também Nessa determinada época Maio, junho e julho Você pode experimentar uma frutinha que tem aqui Chamada Murta Já tem vários pés bem carregados Ver pássaros Que você não pode ver no seu dia a dia Pássaro é diferente Que só tem aqui E pode também descer aqui ó Tem uma trilha aqui embaixo Você desce Lá no pé do morro tem uma bica Uma água bem refrescante Se não quiser Vai lá na Praia dos Milagres Na Cabana Canoa Toma um coquinho gelado Toma um banho no mar Dá uma passeada Aqui é ótimo também pra Pra fazer trilha de bike Tem essa estradazinha aí Que é maravilhosa E é isso aí Mostrando um pouco no Morro do Urubô Pra quem não conhece Pra quem conhece Pra matar a saudade aqui Tá certo galera? Então tá bom Então quem puder ver esse vídeo Veja Vai se lembrar de coisas boas E maravilhosas